Está difícil, mas eu não consigo pensar Mas não ultrapassou Eu queria que fosse mais fácil Mas essa mão por uma gola Por mais que goa Não tem mais volta Já fui embora Não tem mais solução Eu não queria que fosse assim Não queria não Eu não queria ter que partir Não queria não E então não sei o que vou fazer O que vou fazer Eu sou você Você não me ama Você não me quer Você é a razão por eu estar aqui a sofrer Você não me ama Não, você não me quer Você é a razão por eu estar aqui a sofrer Todos os dias eu penso em ti Todos os dias eu penso que fiz A escolha certa para mim Eu até ao lado não era feliz Nós saímos no fundo do poço Mas eu tinha esperança que fosse Se só uma fase e tudo fosse Voltar ao normal Voltar ao normal Eu não queria que fosse assim Não queria não Eu não queria não Eu não queria ter que partir Não queria não Então não sei o que vou fazer O que vou fazer Você é a razão por eu estar aqui a sofrer Você não me ama Você não me ama Não, você não me quer Você é a razão por eu estar aqui a sofrer Você não me ama Você não me ama Não, você não me quer Você é a razão por eu estar aqui a sofrer Você não me ama Obrigado.